Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é uma nova série que chegou no Amazon Prime Video com 4 episódios, eu assisti e vou dar minhas primeiras impressões para vocês se vale ou não a pena ver. A trama acompanha um grupo de amigos um ano após um trágico evento que teve graves consequências. Eles decidem guardar segredo sobre o que aconteceu e enquanto eles tentam seguir a vida, alguém que aparentemente sabe desse segredo passa a persegui-los com o intuito de matá-los. Para quem não sabe, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, originalmente é um livro que foi lançado em 1973, escrito pela autora Lois Duncan, que acabou ganhando uma adaptação para o cinema em 1997 e agora ganha a série. Só que é importante falar que as coisas não tem muita ligação, a série não tem ligação com o filme nesse começo, nem com o livro, eu dei uma pesquisada e o livro também segue um caminho um pouco particular, mas o que tem de comum entre as três é justamente o que leva a trama a acontecer, que é o acidente de carro em que eles atropelam alguém, matam essa pessoa aparentemente, e aí se livram do corpo e decidem guardar segredo em torno disso. Só que, tanto no filme que eu assisti recentemente, quanto na série, continua sendo um problema muito grande para mim, porque eu acho toda essa sequência muito ruim, e na série também eles não fazem questão de tornar a sequência um pouco melhor. Não ruim no sentido do que está acontecendo, mas da reação dos personagens. Eu acho que fica tudo tão exagerado o tempo todo, que acaba me tirando um pouco do que deveria ser meio que o principal ponto que vai levar a história a acontecer. Rapidão, antes de eu continuar falando sobre a série, se você está curtindo o vídeo, assina o canal para fazer parte do bilheterama e deixa um joinha. Mas tirando isso, eu confesso que eu gostei desse começo de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Assim, não é uma série maravilhosa e eu acho que não é nem a intenção dela, mas ela acaba entretendo e deixa você capturado para querer entender direito o que está acontecendo ali e quem é o responsável por torno disso, o que está acontecendo, das mortes que estão acontecendo, que inclusive são mortes bem violentas. Não tem tantas, mas as que tem eu fiquei, caramba, vocês estão indo full mesmo, mostrando ali a cabeça do cara, o que aconteceu. E eu achei isso tudo muito surpreendente até. O primeiro episódio, ele se passa principalmente numa festa em que a gente acompanha melhor cada um desses personagens, entende um pouco a dinâmica entre eles, sobretudo das protagonistas, que eu diria dentro desse começo, que são as irmãs gêmeas, Alison e Lennon, que são iguais fisicamente, mas são diferentes de personalidade. A Lennon é muito mais aberta, ela é meio babaca mesmo, enquanto que a Alison é muito mais reservada e ela gosta de ficar na dela. E aí ocorre o acidente e eles são jogados para um ano depois, para entender direito o que aconteceu nessa festa, que inclusive é um elemento narrativo que constantemente volta nos outros episódios, da gente acompanhar a festa pela perspectiva de um outro personagem, desse grupo de amigos, para entender um pouco melhor as relações deles mesmo e o que fez com que todo mundo se juntasse naquele final para esconder aquele segredo. E é uma trama que fica ainda no passado para essa festa, enquanto fica no presente, onde a gente, quanto espectador, como eu já disse, fica curioso para entender quem é o responsável, quem é o assassino, o que está acontecendo. E é um mistério que eu diria que ele é até engajante, porque uma coisa que eu gosto que a série faz é justamente quando você acha que você está entendendo para onde está indo a história, quem é o responsável, ela dá um plot twist e vai por um caminho diferente. Isso eu achei muito bacana. E até mesmo eu tendo assistido o filme recentemente de 97, quando eu fui ver a série, eu falei, ah tá, então eles vão seguir mais ou menos a mesma coisa que está no filme. Mas não é o caso. Uma outra coisa que difere do filme de 1997 que eu gostei é que rola uma diversidade um pouco maior dentro desse grupo de amigos, porque o filme de 97 é todo mundo branco. E não é exatamente o caso aqui dentro da série, que é muito positivo, assim como também tem uma questão envolvendo a orientação sexual dos personagens, que eu gostei bastante, porque foge um pouco do que é esperado, talvez, desse tipo de obra, mas até o momento, até o quarto episódio, não é necessariamente o foco. Mas quando essas coisas foram aparecendo, eu, olha que legal, eles estão dando um pouco de espaço para isso. E no fim, as minhas primeiras impressões são bem positivas. Não é ruim que nem Panic, Panic para mim era bem ruim, mas eu acho que também não é que eu sei o que vocês fizeram no verão passado é excelente. Eu acho que ele fica ali na média e o principal ponto dele, que talvez seja justamente entreter, eu acho que ele alcança com sucesso. E é isso. Vocês vão assistir, vocês viram, o que vocês acharam desse começo de eu sei o que vocês fizeram no verão passado? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Lembrando que vai sair quatro primeiros episódios e depois semanalmente até acabar a temporada. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, o bolinho está aparecendo aqui do lado, assina, faça parte do bilheterama, um joinha eu agradeço de coração e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.